Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Se você tá procurando por um tanquinho grande e que lave vários tipos de roupa, vem comigo conhecer o LavaMax Eco da Sugar. Ele tem capacidade pra 10 quilos e ainda vem com vários programas pra lavar qualquer tipo de roupa. Pra você ter uma ideia, ele lava edredom, tapetes e até redes de descanso. Ah, e o batedor desse modelo é bem eficiente, viu? E como ele movimenta mais a água, a lavagem é super rápida e eficiente pra tirar qualquer sujeira. Bom, né? E o legal é que ele ainda tem filtro pega-fiabos e dispenser que distribui o sabão enquanto a máquina faz lavagem, evitando manchas nas roupas. Ah, e uma dica pra quando as roupas estiverem bem sujas é usar os três intervalos de molho no programa. Assim as sujeiras saem bem mais fácil. E aí, gostou? Espero ter ajudado! Então, boa compra! Tchau! Tchau!